Galera, olha que máquina que eu achei aqui na rua, na caminhada, é um corvete, é antigo viu, quantos cavalos será que tem isso aí, rapaz é bonitão Isso deve andar muito, umas rodas todas cromadas, uns farol protegidos ali com uma fibra, um vidro, bem rebaixadinho, um capô enorme pra caramba, um teto todo acrílico, todo panorâmico inteiro As portas abrem bem altas, muito bonito esse covete, freio a disco nas quatro rodas, o pneu ali deve dar uns dois metros mais ou menos largura Isso entra numa curva, 200 por hora, a largura desse pneu, vocês não fazem ideia, deixa eu filmar ali pra vocês verem, olha só, brincadeira, deve dar uns 40 centímetros Muito grande, deixa eu ver aqui, tem um pneu Michelin, deixa eu ver o aro dele, se eu mostro aqui Tá ali, 325, 30 ZR19 Caramba hein, embaixo já tem um pneuzão, caramba bonito pra caramba Muito motor viu, topo das galáxias aí ó, corvetão, olha só quatro escapamentos atrás ali Você deve beber igual eu viu, ave maria, chique hein Parada aí, estacionado na rua, de boa, valeu galera Obrigado Obrigado Obrigado.